Um estudo feito pelo Instituto Paraná Pesquisas revela que a maioria dos brasileiros concorda que as igrejas devem ficar fechadas para ajudar a conter a Covid-19. 55% dos entrevistados concordam com o fechamento durante a pandemia. 41,5% discordam. 13,5% não sabem ou não opinaram. A maioria dos homens e das mulheres também acha que as igrejas não devem abrir as portas. Todas as faixas etárias a partir dos 16 anos querem os templos fechados, com destaque aos mais jovens. Em todos os níveis de escolaridade, para a maioria agora não é hora de cultos ou missas presenciais. A mesma opinião tem a população economicamente ativa e a que não exerce atividade remunerada. Todas as regiões do Brasil concordam com as igrejas fechadas e a maioria está no sudeste. Foram entrevistadas 2.176 pessoas por telefone em todos os estados entre os dias 12 e 16 de abril.